Vânia Costa, da Solar Energia Energética. Bom dia, bom dia, pessoal. Eu sou Vânia Costa, da Solar Engenharia. E vamos falar aqui um pouquinho sobre a 14300. O painel, em geral, é a visão dos integradores sobre o cenário de 2022. E nós temos exatamente oito meses que é a projeção que vai entrar de acordo com a lei 14300. O que essa lei diz e quais são as mudanças? Como o tempo é curto, esse slide aqui é bem mais dinâmico. Então, a lei é um marco. Então, a partir do dia 6 de janeiro, que quando foi batido o martelo, a gente tem um marco, a gente tem uma lei que rege a energia solar mini, micro e mini geração. Essa lei, nós tivemos ganhos e percas. Isso ficou bem claro em todo o processo da lei e discussões. Então, como é que vai ficar? Nós vamos ter a cobrança do fio B, que é a famosa taxação da energia solar. Essa taxação vai ser gradativa até o ano de 2045. Então, nós vamos começar com 15%. 2025, 30%, 45%, 60% e até 2045, 100% do fio B, que é o valor absoluto da distribuição. São regras a serem estabelecidas pela ANEL. Então, a partir de 2045, nós teremos a alternativa 5, que são, até agora, leis tópicos bem mais severos. Então, a gente tem um longo caminho até 2045. Perfeito. A lei, como toda, ela é imensa. Sugiro que leiam. Só que teve alguns pontos que ficou bem interessante. O que mudou e qual é o impacto para a gente, para o nosso cliente, o nosso projeto. Primeiro, escolher a maneira do envio do excedente. Pode ser em porcentagem ou em ordem de compensação. Hoje, como é que acontece? Você tem um projeto, você tem a geradora e você tem as beneficiárias. Nós podemos ter várias beneficiárias. E o que acontece? Quando você envia esse projeto para a concessionária com a beneficiária, ele tem que ir em porcentagem. Então, você tem quatro beneficiárias. Lá você tem que sentar, ver quanto cada uma consome e fazer a porcentagem. Já teve, dois anos atrás, uma cliente da Solar que me fez o seguinte questionamento. Dois anos atrás. Vânia tem seis unidades beneficiárias. E ela fez o questionamento de se ela poderia trabalhar justamente com o que a lei vai mudar, a questão da prioridade. Então, você agora tem duas opções. Ou você envia como porcentagem ou você envia como prioridade. Eu vou ter quatro beneficiárias. Dessas quatro, por ordem de prioridade, eu quero que sejam descontados os créditos. Se tiver muito crédito, até a última vai ser descontada. Se não, vão ficar lá na primeira, segunda. Então, isso aí foi um ponto muito positivo. Segundo, quando você faz um sistema que a geração é maior do que o seu consumo, você fica com crédito na conta. Correto? Hoje, você não pode transferir esse crédito para ninguém. Ele vai ter que ficar na sua conta. Correto? A partir do dia 6 de janeiro de 2023, você pode distribuir esses créditos. Então, isso aí serve para quem já se antecipou, para quem quer ficar na norma antiga, no direito adquirido, e fez uma usina maior do que ele consome. Vai vir esse ponto bem aqui, que é a distribuição de crédito acumulado na unidade. A vantagem é a flexibilização. Hoje, nós, como integradores, temos que passar para o nosso cliente as maiores vantagens. Então, uma das vantagens que não é sempre cobrar é a questão da flexibilização dos créditos. Pronto. Então, a gente está vindo da PL 14300 e da 482. Quais foram as mudanças? Micro e mini geração ficaram praticamente iguais, até 0,75 e acima de 75. E a única mudança é que a gente chama em fontes despacháveis. I menor é igual a 3 mega para as fontes não despacháveis. Isso aí são fontes junto à carga e são fontes separadas da carga. A única mudança que veio na lei foi essa, que são para maiores plantas. Perfeito. Hoje, nós temos o item custo de disponibilidade. Custo de disponibilidade. Mesmo que você não use, você paga o custo de disponibilidade. E quem está na geração solar hoje, a maioria das vezes, quando o injetado é maior do que o consumido, é pago o custo de disponibilidade em duplicidade. Você paga em quilowatt, é descontado da sua conta de energia, se for monofásico 30 quilowatt ou se for trifásico 30 quilowatt. É descontado em quilowatt e é descontado em real. Então, hoje, nós temos o custo de disponibilidade cobrado em duplicidade. Nós, a partir da 14-300, nós não teremos mais esse custo. Então, se você é trifásico e tem que descontar 100 quilowatt, esse 100 quilowatt vai ser usado mesmo. Ele não vai ser retirado da sua energia solar. Trabalha-se muito com o payback. Como é que vai ser o retorno? O que vai mudar? Vai compensar, que é o nosso painel, qual é a visão do integrador em relação a isso? Prevê-se que, com a 14-30, nós não teremos grandes mudanças financeiras. A energia solar é e vai continuar sendo extremamente rentável e viável. Aqui, nós temos o Equatorial Maranhão, então, vou pegar o exemplo do Equatorial Pará. Com a resolução 482, a gente está falando de até 500K, o payback era 4.03. Correto? Perfeito. Projeto existente com a Lei 14.300. 399. E para os novos projetos, que é depois da carência, então, a gente tem oito meses ainda para trabalhar com o direito adquirido, vai para 4.57. Então, a gente está falando de um tempo de retorno de 4.57 para um equipamento que tem eficiência de 25 anos. Então, é uma lei que foi muito discutida, foi amplamente debatida, os itens e o que seria. Então, nós temos o marco, nós temos uma lei que vai estar deixando tudo legislativo no ponto e teremos um retorno tranquilo. certo? Pessoal, então, de forma dinâmica, de forma bem prática, a resolução 430, os pontos, os tópicos mais relevantes. Muito obrigada. Obrigada.